Pessoal, eu como vereador da cidade do Rio de Janeiro, estou aqui em Rio das Pedras. Nós estamos aqui conversando com o Paulinho, que faz parte do nosso mandato aqui. E conversávamos sobre a ausência de políticas públicas. Principalmente nesse momento, o abandono de qualquer política de moradia popular, de minha casa, minha vida. Mas ao mesmo tempo estamos aqui também para trazer a nossa solidariedade ao povo de Rio das Pedras. Ao Natan e a Maite, duas vidas perdidas, pela ausência completa do poder público aqui, Paulinho. Eu queria que você falasse um pouco do sentimento das pessoas hoje aqui em Rio das Pedras. Lindbergh, o sentimento que a gente tem aqui, ou até mesmo como morador, convivo aqui com o pessoal aqui, existe um grande sentimento, justamente como o senhor colocou. A ausência de política pública, mas ao mesmo tempo de sair daqui e perder o que tem. Porque é o único lugar que restou para essa população aqui, que reside aqui, morar e sobreviver. Mesmo sendo um terreno não adequado, mas é o que restou. E hoje a gente vive mais uma tragédia que, na verdade, já está sendo anunciada há muito tempo. É necessário que o poder público venha fazer a sua parte dentro do Rio das Pedras, porque não é a primeira vez, eu acredito. Se continuar dessa forma, não vai ser a segunda vez. É necessário que a prefeitura atue firme, Lindbergh. Pessoal, a gente está fazendo um trabalho com o vereador aqui, muito grande também em Rio das Pedras, porque aqui tem uma escola, a escola do amanhã. É uma escola para 5 mil, escola e creche, para 5 mil crianças. Está quase tudo pronto, né? E está parado, e está parado há 4 anos de sobra. A gente está numa luta muito grande pela retomada, porque aqui o déficit educacional também é muito grande. Quando a gente fala de ausência do poder público, é isso. É moradia, é educação, saúde. Então nós vamos continuar com essa campanha. Mas o motivo da nossa visita hoje aqui é trazer a nossa solidariedade com o povo do Rio das Pedras. Então nós vamos começar com o povo do Rio das Pedras.